Eu sei que isso não é o que a galera quer ouvir, porque muitas vezes isso daqui é pra te manter dentro da Matrix, cara, do Blue Pill. Porque, tipo assim, tu vai comprar uma merda dessa daqui e vai ficar jogando GTA RP, o cara vai ficar na live do Gaules lá, pô, agora que eu tenho a minha RX 580, fake, eu posso fazer parte da tribo. Aí o cara fica assistindo Gaules, jogando CS, eternamente, fica naquela porra ali e não sai daquela merda. Justamente na idade que o cara tá ali 17, 18, 19, 20, 21, que o cara era pra fazer prova pra ARFA, pra sair da merda de uma vez por todas, tá ligado? Cara, eu não consigo entender essa porra também, cara, sério mesmo. A não ser que o cara seja uma criança, por exemplo, quando eu era criança, eu ganhava um dinheiro da minha mãe, aí eu ganhava um dinheiro do meu padrinho, aí eu juntava mais um dinheiro do colégio, que eu ia deixando de comer no colégio pra juntar dinheiro. Aí, tipo assim, eu tinha aquele dinheiro ali, né, e dificilmente eu teria que, tipo assim, pra eu juntar mais do que aquele dinheiro ali, eu tinha que esperar o que? O meu próximo aniversário, ou o Natal. Então, dificilmente eu teria como juntar dinheiro. Mas pra um cara que trabalha, falar assim, cara, se tu tem 300 hoje e tu trabalha, porra, no mês que vem, tu tem 600, cara. Não é possível. Se não, cara, sinceramente, não era pra você tá vendo placa de vídeo pra jogar GTA e RP, não, cara. É muito grosseiro isso da minha parte? Pra uma criança, tudo bem. É muito grosseiro? Por que, cara? Pô, não é possível, cara. Se o cara não consegue juntar 300 reais, nem todo mundo ganha 4K por mês, eu sei, ô Microsoft. Eu sei, eu sei. Porra, mas, caralho, é se contentar com muito pouco, cara. É se contentar com muito pouco. Se você falar assim, cara, essas placas tão aí desde 2016. Se você falar assim, cara, se você juntar um pouquinho mais, você vai pegar uma placa melhor, cara. Você vai ter um desempenho muito melhor, vai rodar melhor, não vai ficar preocupado de ficar diminuindo o gráfico. Eu não sei se... É, eu recomendaria isso aqui pro seguinte, cara, olha. Vai jogar Counter Strike? Ok. É só pra isso que você quer? Ó, não vai querer jogar Warzone não, né? Ah, pô, talvez, cara. Então, faz o seguinte. Esse talvez é uma pica. Junta mais e pega, assim, 700. Quando mete esse talvez, é foda. É, se for CS, LOL, jogar uns RPG, assim, antigo, trabalhar. Beleza. Porque eu vou seguir dizendo, se ele não consegue comprar algo melhor, deveria focar em ganhar mais. Sim, isso que eu tô falando. Por isso que eu falei, se o cara não for uma criança, criança é o quê? Criança, filho, depende do dinheiro que o nego dá pra ela, né? Depende do dinheiro que a pessoa dá pra ela. Agora, o cara que trabalha, se o cara trabalha, a não ser que ele faça bicos, ele recebe, no mínimo, um salário mínimo. Se o cara recebe um salário mínimo, ele pode juntar vários meses até que ele tenha um dinheiro pra ele comprar o que ele quer. E não comprar uma coisa muito básica que depois ele vai se arrepender e vai querer vender e vai perder dinheiro duas vezes, entendeu? A 5700 é melhor que a 6600M, não é? É, só não tem o Ray Tracer, entendeu? Porque o cara vai se arrepender, cara. Eu conheço pecista, cara, eu já fui pecista. Isso aqui faz o cara ficar eternamente no pecismo. Por quê? Porque o cara tá comprando uma placa muito antiga, ou ele é maníaco de FPS, que hoje em dia todo mundo é, ou o jogo não vai ficar bonito. E o cara vai comprar essa porra aqui, daqui a pouco ele vai querer vender, ele vai comprar outra, entendeu? Então o cara vai ficar eternamente nessa porra aqui. Quem compra um Celta pode colocar mais um dinheiro e comprar um Corolla. É a mesma questão de raciocínio. É, mas a diferença do Celta pra um Corolla não é um mês de trabalho. Porra. É, a diferença de uma placa pra outra, vamos lá, vamos achar aqui, ó, RX 580, RX 580 versus 5700 XT. Vamos ver a diferença. Vamos ver aqui. Três semanas atrás, ó, será que é verdadeiro? O teste é fake. 1440p. Olha a diferença, o dobro de desempenho. É o dobro de desempenho. 6600 XT, cara, é o mesmo desempenho praticamente, o Iron Sun. É praticamente o mesmo desempenho. Se você for pegar a 6600 XT, que tá com preço caro, eu recomendaria você pegar a 3060 Ti. Já que você quer pegar a 3060 Ti, a 3060 Ti é um pouco melhor que ela. Só que entre as duas, entre a 6600 XT e a 5700, cara, é o mesmo desempenho, só que a 5700 não tá em raytracing. O raytracing não funciona. Aí é com você, entendeu? Nem a pau que dá 47400 XT. É, mas esse jogo é leve, cara. Esse jogo é leve. Ah, é o dobro do desempenho, cara. É pobre, não seja, basicamente é a linha de raciocínio. É, cara, porque tipo assim, muitas vezes, eu sei que isso não é o que a galera quer ouvir. Porque muitas vezes isso daqui é pra te manter dentro da Matrix, cara, do Blue Pill. Porque tipo assim, tu vai comprar uma merda dessa daqui e vai ficar jogando GTA RP, o cara. Vai ficar na live do Gaules lá, pô, agora que eu tenho a minha RX 580, fake, eu posso fazer parte da tribo. Aí o cara fica assistindo Gaules e jogando CS eternamente, fica naquela porra ali e não sai daquela merda. Justamente na idade que o cara tá ali, 17, 18, 19, 20, 21, que o cara era pra fazer prova pra AFA. Pra sair da merda de uma vez por todas, tá ligado? Sair da merda, o maluco é f***do. Mora lá no interior do Acre, filho, vai fazer prova pra militar, vai sair da merda. Depois o cara faz faculdade, empreende. Mas tá aí, ó, pra todo mundo, todo ano, a mesma f***ing prova. Todo ano, a mesma prova. Ah, que seja prova pra sargento especialista, faz. AFA, cara, Academia da Força Aérea, meu Deus do céu. Faz pra SpaceX, faz pra AMAN, faz pra escola naval, filho. Se você tá f***do, cara, a solução mais rápida é essa. Todo ano tem prova, cara. Todo ano é a mesma matéria. O tempo que você senta e fica jogando na tribo, você passa, cara. Você passa, uma hora você passa. O Messi demorou, caralho, 18 anos pra ganhar a Copa do Mundo. É mais fácil do que ganhar a Copa do Mundo, cara, acredite. É mais fácil. Em dois, três anos você passa. E aí você sai da merda de vez. De vez. Pra sempre. Se tem uma coisa que o Bolsonaro fez foi engaribar a carreira do militar. Principalmente do oficial. Principalmente do oficial. O cara que entra como tenente, como segundo tenente. O cara vai no mínimo, no mínimo, a coronel. Vai sair aí ganhando uns 30 pau. No mínimo. No mínimo. Exato. Ah, tu não vai entrar ganhando 30 pau. Mas você vai se aposentar ganhando 30 pau. É, sim, coronel. A retrospectiva do tweet me jaca na cara o tempo perdido com suas lives. 200 horas. 12 mil comentários. Eu tô te dando papo. Eu tô te dando papo. Cara, a carreira militar é uma das melhores que tem, cara. Se não for, é a melhor que tem no Brasil. Você consegue passar. Tem prova todo ano. Não tem essa porra de cara negão passa na tua frente. Não tem nada dessas merdas. É quem é o melhor passa. Vai fazer um teste físico ali. Vai treinar pra aquela porra lá. E é difícil passar no teste físico. Tem muita gente que passa na prova e não passa no teste físico. E, cara, aí o cara se forma. Caralho, vai pra lá pro interior de... Vai lá pra Barbacena, né? E picar. E outra coisa. Não, não tem essa porra de vai pra fronteira, não. Os melhores escolhem pra onde vão. Os melhores escolhem pra onde vão. Se tu for ruim, tu pode ir lá pro Acre, na fronteira da Bolívia. Mas se tu for o melhor, tu escolhe pra onde tu vai. Tu volta pra casa, né? Lá em Recife, a vila da Aeronáutica é em frente à praia, pô. Os caras moram em frente à praia. Aqui no Rio de Janeiro tem vila na... E o outro cara tem moradia. Tem a porra toda, cara. Moradia. Tem aposentadoria garantida. Tem direito a clube. Tem direito a plano de saúde. Tem a porra toda, cara. E outra coisa. Vai jogar futebol. Olha essa porra que tu vai fazer. Jogar futebol. Fazer uma viagem ou outra. E isso aí. Se casar, ainda deixa a pensão. Se morrer. Se tu for do IME, é um dos melhores. Tu vai receber a proposta. É, IME e ITA já é muito mais difícil tu passar, entendeu? IME e ITA já é muito mais difícil. O cara tem que estudar. Todos os caras tem que estudar muito, tá ligado? Todos os caras tem que estudar muito. Geralmente, o que a galera faz? A galera faz curso pro IME e ITA. E faz a prova pras outras. Faz a prova do IME. Faz a prova do ITA. E faz a prova da Escola Naval. Faz a prova da SpaceX. Da EPK. Da AMAN. Da ARFA. A prova pra tudo. Entendeu? A prova boa toda. Então, cara. É pra você sair da merda. Porra, cara. Enquanto você fica... Eu sei que quando você é mais novo, assim. É uma pica. Você parar pra estudar. Ai, o caralho. Mas, ó, cara. Eu me arrependo muito de não ter feito isso. Todos os meus colegas fizeram. Todos os meus colegas fizeram. Tudo bem. Hoje eu tô tranquilo. Mas... Porque... Papai do céu olhou pra mim e falou assim. Você é o cara. Igual fez com o Romário. É muito difícil. Entendeu? Eu me arrependo muito de não ter feito isso, cara. Porque... Quando eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar. Meu colega entrou na... Parceiro meu. Que vai ser padrinho de casamento meu. Ele entrou na... SpaceX. Aí depois ele foi pra Aman. Né? Quando ele saiu como segundo tenente. Eu ganhava muito mais do que ele. Quando ele saiu como segundo tenente. Eu ganhava muito mais do que ele. Cinco anos depois. Eu ganhava seis mil. Ele ganhava doze. Olha a diferença. O que que ele fez? Esperou o tempo passar. E subiu de cargo. E respeitou a hierarquia. E trabalhou. Só isso. O que que eu fiz? Me matei pra caralho. Todos os dias. Com medo de ser mandado embora. Igual um maluco. Estudando pra caralho. Com medo de nego tomar minha vaga. Entendeu? Essa é a diferença. E daqui a pouco aí. Daqui a alguns anos. Hoje ele já é major. Daqui a alguns anos. Ele vai a coronel. E vai se aposentar, pô. Você tá muito na bolha. Existem outras carreiras melhores. Tudo bem, ô Cadu. Mas me diz uma carreira melhor pra um cara vagabundo. Passar numa prova. Ir pra uma escola. Se formar e ganhar dinheiro. Que acontece todo ano. Me diz aí. Ah, porque o cara pode fazer prova pra Polícia Federal. Pode. De quanto em quanto tempo. Não sabe quando abre vaga da Polícia Federal. Não sabe. Quantos anos o Gol V esperou aí pra abrir a prova? Aí fica igual o... O Cristiano Ronaldo. É eliminado nas oitavas. Quando é que eu vou poder jogar a Copa do Mundo de novo? Só daqui a quatro anos. E nem sabe se vai ser convocado. Nem sabe se vai ter. O cara chora. É o militar tem todo ano. Entendeu? Pois é. Qualquer... O judiciário. Cara, qualquer concurso público. O cara que passa. O cara tem que dar uma festa. Em praça pública. E chamar todo mundo. E pagar pra todo mundo. Ó. Passei no TRE. Chama todo mundo. Paga tudo pra todo mundo. Bebida pra car... Entendeu? Porra, tudo. Droga. Arma. Tiro pro alto. É aquela porra ali. Ganho na loteria. Entendeu? Ganho na loteria. É. Agora. Sem enfrentar o mercado, cara. Olha. Eu acredito que você enfrentar o mercado é mais difícil do que você empreender. Sem enfrentar o mercado é mais difícil do que você empreender, cara. Mercado é uma pica, filho. Mercado é uma pica. 233 horas assistindo o Baltar. Agora uma parada que eu te falo, Sabu. 233 horas assistindo o Baltar. Imagina. 233 horas. Isso é pouco, hein. Imagina. 233 horas estudando matemática. Imagina. Como é que tu não vai ficar? Tu vira um monstro, cara. Tu vira um monstro. Eu só estudava no colégio quando eu ficava... Mas eu virava o capeta, filho. Meu pai me pegava pra estudar. Sentava do meu lado. Eu tinha tanto medo de errar e ele dar-lhe um porradão na mesa. Que eu aprendia, porra, rapidinho. Chegava na prova como? Toma. Saia. Dez, nove, dez. Era assim. Era assim. Eu e minha irmã. Quando ele pegava, eu e minha irmã. Quem não tem pai? Caralho. Quem não tem pai? Porra. Reclama com Deus, filho. Estuda com a mãe. Não tem mãe? Estuda sozinho. Estuda na internet. Tem internet? Quem tem internet hoje em dia não precisa de pai pra estudar. Na minha época eu não tinha essa porra. Não tinha pai, não tinha livro. Hoje em dia tu tem internet aí, ó. Tudo que tu quiser aprender tá na internet. Quero aprender limite, derivado e integral. Tem. Máximo e mínimo. Tem. Binômio de Newton. Tem. Tudo. Tudo. O YouTube é o maior colégio público do mundo. Vou botar essas provas pra quem mora longe. Exemplo, Nordeste 2. Tem que viajar. Não. Você faz a prova aí no Nordeste 2. Se você passar, você vai pra escola que é em... Dependendo de onde... A AFA é em São Paulo. Em Piracununda. Né? A Amã é em... Resende. A Amã é em Resende. Aqui no Rio. Né? O IME é aqui no Rio também. O IME é aqui no Rio também. E tem muita gente que vai pra esses lugares aí. Tipo assim, vai pra Manaus. Os caras fazem curso aqui no Rio, pica. E vai fazer a prova em Manaus. Pra disputar só com a galera de Manaus. Os caras são foda. Tem um parceiro meu que fez isso. É. Vai pra disputar com o Zata Maia. Como burlar um processo seletivo enquanto tem mil pessoas concorrendo à Vale. Você não vai burlar, cara. Você vai pensar primeiro que as pessoas são burras pra caramba. Dessas mil aí. Pelo menos 900 é burra pra caramba. É. 50 não se esforça. E você vai concorrer com 30. É assim. 90% faz a prova chutando. Ó, a minha namorada não estudou pra nenhum concurso. E acho que passou em 5. Ela já passou em 5 concursos. Passou em 2 residências. O nego se mata pra passar em residência. Ela passou de primeira. E uma era uma das mais difíceis aqui do Rio, da UERJ. Aí eu falo assim. Pô, cara. Tu tem que pegar e falar isso pras pessoas no Instagram. Ela. Ai, cara. Mas eu não sei nada. Falei. Tu fica seguindo uma mulher que é uma porta. Só porque a mulher foi lá pros Estados Unidos. A mulher não sabe merda nenhuma, cara. A mulher fugiu do Brasil porque não tinha emprego pra ela aqui. E você fica seguindo essas porra. Era pra você ser essa pessoa. E outra coisa. Na internet ninguém sabe quem é você. Então você pode ser quem você quiser ser. Tu é um merda que não pega ninguém. Nunca comeu ninguém na vida. A mulher te zoava. Tu, porra, sofria bullying. Mas aqui na internet tu é o redpill, porra. A mulher arrasteja no teu pé. E tu vem de curso de redpill. Tá ligado? Você é quem você quiser ser. Você pode ser o que você quiser ser, cara. Olha quantos caras criando grupo aí de porra de hardware. Os caras ganham mais dinheiro que eu, cara. Pois é. Pois é. Você é um gordo. Na vida real tu é um gordo. Na internet tu é o digo. Tu bota um CS e fica... E aí, galera. Ontem eu conheci uma menina que... Ela era muito legal. Nós conversamos tanto e acabou rolando um clima. Tudo mentira, cara. Você ficou olhando a menina tarado no ônibus. A menina fugiu de você. Porque tu ficou parecendo um psicopata. Não teve coragem pra falar com ela. Mas na internet você vai falar... Aí eu sentei do lado dela e... Nós conversamos e batemos um... E depois eu acabei pegando o WhatsApp dela. E conversa vai, conversa vem. Nós desgatamos uma relação. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Igual o Baster fala. Tudo mentira. Tudo mentira. As pessoas não sabem nem se você existe. Você é uma mão. Galera, eu comprei aqui um teclado... No AliExpress. Pessoal, bota a musiquinha lá. E esse teclado é muito bom. Ele é muito macio. E ele tem conexão Wi-Fi, Bluetooth. E eu também comprei. Tu é uma mão. Tu é uma mão. Tu é a mão da família Adams. Tu é a mão da família Adams. Se nem eu quiser te matar na rua, não vai te matar. Não vai te xingar. Tu é só uma mão. Tu é uma mão que ganha dinheiro pra caralho. Uma mão ambulante. Uma mão empreendedora. Não vou ser um fraco, mas eu não sei. Ou seja... Um gênio. Um gênio. Mas tá aí, ó. Quantos gênios tem aí aparecendo? Quantos gênios tem aí? Quantas coisas você gosta mais do que muita gente? E você sabe mais do que muita gente? Quantas coisas? Uma coisa que você trabalha. Às vezes você manja de carro. Às vezes você manja de fotografia. Você manja de filme. Você manja de série. Você manja de jogo. Você manja de notebook. Você manja de programação. Você manja... Cara, alguma coisa você sabe, cara. Você manja de pegar mulher. Você manja de tomar fora de mulher. Você manja de ser um merda. Você manja de ser um merda. Pô, eu sou um merda. Não pego ninguém. Vai achar um monte de merda igual a tu. Um monte. É o que mais tem. Bota uma música de otaku. O que mais tem? Um monte de depressão. Tem. O que mais tem é gente com depressão. Até eu tenho depressão. Todo mundo tem depressão. Não tô revoltado não, Kadu. Não tô revoltado não, cara. Tô querendo que nego porra viva. Só isso. Vive, cara. Que eu mais vejo nego passando dificuldade. Os caras não têm trabalho. É um moleque novo comprando essa porra aqui. 300 reais pra ficar jogando GTA RP. Aí fica assistindo aqui. Isso aqui. Vamos lá. Ó, os caras tão aqui. O dia inteiro aqui. Na Rayana. O dia inteiro na Rayana. O dia inteiro no Hayashi. No The Darkness. O cara não tá conversando com um amigo. O cara não tá trocando ideia. O cara tá vendo isso aqui, ó. E ele vê 50 partidas dessa daqui por dia. O máximo que o cara fala com ele é... E aí, chat? E aí, gostaram dessa jogada, chat? É isso. É o máximo que o cara vai tirar dessa live aqui. É um... Manda um sub e o cara nem vê. É o cara um vegetal total. Total. Pegaram a caixa já? Isso aqui é um programa de televisão do Faustão que você perde tempo assistindo. Só isso. Vai entrar outro ano, filho. Outro ano. O que que mudou na vida de vocês do ano passado pra agora? O que que mudou na tua, Baltar? Porra nenhuma. Mas eu vou casar no próximo. Vai mudar. Acredito eu. Tem que fazer alguma coisa, cara. É, a minha vai mudar pra pior. Não, não vai, não. Mas tem que correr atrás, galera. O tempo não para, não, filho. Cês ficam aí, Baltar velho, Baltar velho. Velho rabugento. Quando tu pisca o olho, tu tem 20. Tu se olha no espelho, pele lisinha, gato, cabelo bonitão, pretinho. No shape. Tu pisca o olho, tu tá com 30, filho. Tu pisca o olho, tu tá com 38, que nem eu. Eu comecei o canal, tinha 32 anos, cara. Eu comecei o canal, tinha 32 anos. Se prepara pras DR. 38 anos, perdendo massa muscular, perdendo testosterona, tomando antidepressivo. Preocupado em ter filho, que todo mundo já tem filho ou não tem filho. Ó o Yuri. Ó o Yuri. Vamos ver o Insta do Yuri. Vamos lá. Yuri Rangel. Ele tem 22 anos, 23 anos. Ele ficava, ele tinha o meu Facebook, foi lá pedindo dica de como criar o canal. Aí, ó. Ó o Audi. Postando aqui, ó. Na night com as novinhas. Os caras tão aqui, ó. Comprando RX 580. E ele tá aqui, ó. É isso aí, cara. Fuja da Matrix, cara. Fuja da Matrix. Ó, meteu um Audi, filho. Mandando a Red. Lei da atração, ó. É isso aí, cara. Resumindo, não compre RX 580. Não compre RX 580. Todo esse esporro, pra resumir, que você não deve comprar RX 580. Deve comprar RX 5700. Um esporro de uma hora. Pois é. O papo é muito reto. Esse papo, esse papo, cara. Eu tive quem me desse. Meu pai. Minha mãe. 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 Tchau, tchau.